Pessoal tudo bom? Dois avisos rápidos. Primeiro, eu recebi alguns e-mails de pessoas que me adicionaram no facebook e mandaram um e-mail dizendo que eu não tinha aceitado e estava pendente lá e tudo mais. Deixa eu avisar vocês, eu acho que eu falei isso no começo do canal, não lembro. Eu tenho uma conta de facebook, mas é uma conta que eu não utilizo mais. Desde outubro de 2015 eu não entro mais no facebook. Então se vocês procurarem pelo nome que está no canal e jogarem no facebook, vocês vão me achar no facebook. Mas se eu não estou mais utilizando a conta, evidentemente que eu não entro. Se eu não entro, eu não tenho como aceitar, aceitar amigos, nem tampouco responder mensagens que vocês deixam por lá. Eu sempre deixei desde o começo do canal, fonte de contato, sempre deixei o e-mail. O e-mail é a minha fonte de contato. Vocês mandam o e-mail e vocês vão ser respondidos. Essa é a fonte de contato. Este ano eu tinha uma conta de twitter que eu nunca utilizei e este ano eu resolvi reutilizar. Como você vai reutilizar uma coisa que você nunca utilizou? Eu não utilizava, mas eu tinha ela. Eu não lembrava mais a senha, recuperei a senha e passei a utilizar. Então já tem uns, provavelmente uns seis meses que eu coloco na descrição do vídeo, contato, e-mail e twitter. Então, se você me mandar uma mensagem pelo twitter, eu também respondo. E por e-mail também, também. Então, desconsiderem o facebook. Se vocês quiserem me adicionar, vocês podem adicionar, não tem problema nenhum. Então, é, só que eu não estou utilizando. Então, eu não vou aceitar. Se um dia eu voltar a utilizar o facebook, aí, obviamente, que eu aceito vocês como amigos, tá certo? Então, não fiquem bravos, porque eu não aceitei. Na verdade, eu não aceitei ninguém de 2015 pra cá, porque eu não entrei, tá certo? Então, esse é o primeiro aviso. Ah, se eu vou voltar um dia, não sei. Considerando que eu não deletei a conta e mantive a conta lá, sem utilização, isso significa que é uma posição que eu não tomei ainda. Provavelmente, se eu tivesse certeza de que eu nunca voltaria, eu teria excluído a conta, que era mais prático, né? Então, não sei ainda. A segunda coisa, as pessoas estão perguntando por que eu não coloco vinheta no canal. Olha, eu baixo, eu assino vários canais, eu não assisto online, eu tenho um aplicativo que eu baixo todos os vídeos diários de cada canal. Eu tenho canais de resenhas de livros, tenho canais de política, tenho canais de economia, tenho canais de filosofia, tenho canal de variedade, tenho canal de gastronomia, tenho canal de turismo, assim, eu baixo de tudo, tudo que me interessa. É porque eu não tenho vontade de assistir naquela hora, eu assisto quando tenho vontade. Às vezes eu baixo cinco, seis resenhas da mesma pessoa e assisto tudo de uma vez, quando eu tenho vontade. Ou, sei lá, hoje eu quero assistir só as coisas de turismo, então eu pego lá dois, três, quatro, cinco programas seguidos e assisto. É assim que eu faço, é assim que eu me programo. E eu acho que a coisa mais chata que existe é vinheta. Por quê? Porque ela é sempre a mesma. Então, a primeira vez você vai achar, poxa, que legal, tem uma musiquinha, tem um desenhinho, blá, 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 blá. Tá, legal. A hora que você for ver o segundo, terceiro, décimo, quinto, quinquagésimo vídeo do mesmo canal com a mesma vinheta, Porra, aquele negócio enche o saco. Eu sei disso porque tem canais que eu assino há dois anos, ou mais de dois anos. Então, quando eu começo a ver o vídeo, começa a vinheta, eu já adianto. Eu pulo, eu não assisto mais, porque não tem mais, não tem mais, assim, vou ficar ouvindo aquela mesma musiquinha lá cinco, dez, quinze segundos, por quê? Eu acho um negócio extremamente chato, tá certo? E eu sei que tem pessoas que fazem mesmo quando assistem o vídeo online. Ah, o vídeo online, po, o vídeo, você já sabe que tem dez segundos de vinheta. Então, o cara começou a assistir o vídeo, pronto, ele já pula dez segundos, porque ele quer ir direto pro que tá, pro que interessa. Não quer ficar vendo a mesma vinheta toda hora. Você imagina um canal que posta vídeo todos os dias? Todo dia você entra lá pra ver o vídeo do cara e tá lá a mesma vinheta, a mesma musiquinha. Porra, é um negócio chato pra burro, tá certo? Então, tem inclusive um canal que eu assino, que é muito interessante, um canal de viagens, que durante os dois primeiros anos do canal tinha vinheta. E hoje em dia não tem, e os caras tem mais de quinhentas mil, mais de quinhentos mil seguidores. Tiraram a vinheta, começa o vídeo direto. Por quê? Porque provavelmente, ó, esse é um dos canais que, por exemplo, eu pegava toda, toda a playlist, ó, eles tiveram, sei lá, na Argentina. Pego toda a playlist e assistia tudo uma vez os vídeos. Aí cada vez que eu clicava lá, blim, 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 blim hd e subo para o youtube conforme eu tenho vontade conforme eu acho que devo subir alguns vídeos eu gravo e subo na hora e a maioria fica salvo e eu sou eu subo de vez em quando quando eu acho que devo subir então eu não edito eu não coloco o texto eu não coloco num vídeo anterior eu estava falando eu troquei o aeroporto ao invés de falar aeroporto de cumbica eu falei aeroporto de congonhas eu coloquei lá uma errata na descrição do vídeo fala onde você leu o aeroporto de congonhas aeroporto de cumbica simples assim eu não vou refazer o vídeo nem vou editar o vídeo para colocar um textinho na tela olha eu estava falando outra coisa não foi eu não tenho paciência para editar vídeo tá certo então é isso os dois recados dados tá bom então é uma saudação e até a próxima